A próxima, a primeira-dama do Brasil, Ana Carolina. Boa tarde, gente. Enquanto todos falavam aqui, passou tanta coisa na minha cabeça. Eu pensei em falar tantas coisas. E eu vou tentar, eu vou tentar não. Eu vou conseguir ser objetiva. Mas eu conheci o Pablo quando ele tinha 16 anos. Eu tinha 15. E ele foi o maior presente da minha vida. Hoje eu olho para os nossos filhos, para a nossa família, e eu sou imensamente grata ao Senhor, pelo cuidado dele conosco. E quando eu conheci ele, ele era um menino. Ele tinha uma bicicleta. E nós andávamos juntos nessa bicicleta. E nunca na vida nós imaginamos estar aqui hoje, onde nós estamos. Ele falou aqui, alguns falaram sobre fazer o cidadão brasileiro voltar a gostar de política. E eu era uma dessas. Eu tinha aversão à política. Quando nós nos casamos, eu falei para ele. Eu falei assim, Pablo, nunca na vida se torne um político. Porque eu tenho pavor. E isso foi algo que ficou guardado, que ficou enterrado. Era uma página virada para nós. O pai dele, o irmão, sempre envolvidos. Então, assim, era o que eu tinha medo dele querer se envolver. Mas o dia que eu falei, não mexe com isso nunca, por mim, por favor. Ele falou, Carol, eu não quero, eu não tenho vontade. Quer dizer, nós estamos com 13 anos de casado. E isso nunca foi uma hipótese para nós. Em janeiro, quando nós sentimos, quando ele sentiu o coração dele queimar em relação à presidência. Eu confesso para vocês que foram dias muito difíceis. Mas, num processo de maturação, num processo de amadurecimento, Eu reconheço que um chamado arde no nosso coração. Meu marido, sem dúvida, hoje ele é o homem mais preparado para governar essa nação. E não é porque ele é o meu marido. Mas, eu estou todos os dias ao lado desse homem. E eu conheço a pureza do coração dele. A força que exala dele. Ele era esse menino que andava na bicicleta. Que me levava para passear com ele de bicicleta. E eu digo algo para vocês. Muito mais improvável é sair de onde saímos e chegar até onde nós estamos hoje. Do que nós chegarmos na presidência. Eu não tenho... Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Que a minha família será um instrumento de restauração para outras famílias nessa nação. E vou finalizar. Como esposa... Miguelzinho... Como esposa... Eu confesso que eu não queria que meu marido fosse eleito presidente. Tanta coisa vai mudar. Tanta coisa já mudou. Mas como cidadã brasileira... Eu almejo por isso. Eu oro por isso. Como uma cidadã que não se importava com política. Que na verdade tinha aversão. Hoje o Senhor tem colocado um amor no meu coração. Por esse povo. Por essa nação. Eu tenho entendido que não é sobre mim. Não é sobre a minha casa. Não é sobre a minha família. Nós somos meros instrumentos de Deus. Para que outros sejam restaurados. Na nossa vida é assim. A gente passa por circunstâncias. A gente passa por situação que a gente não entende. Mas um dia... Assim como um quebra-cabeça. À medida que essas peças vão sendo montadas. A gente olha. E o quebra-cabeça está montado. E a paisagem e a figura estão montadas. Então eu não sei o que você tem passado na sua vida. Simplesmente seja grato. Por cada processo. Por mais difícil que seja. Por mais desafiador que seja. Seja grato. Porque um dia tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Então eis aqui a minha família. Assim como o Pablo disse pela primeira vez. Nós tivemos essa conversa. Ele disse que ele deseja ser o presidente do Brasil. Eu também reafirmo aqui, meu bem. A minha palavra. Que eu desejo ser a primeira dama do Brasil. Amém. Obrigado.